Você tá louco, velho. Olha o 100 por hora desse carro. Mano, gurizada, vocês não estão atendendo, não, mano. Pessoal, começando mais um vídeo foda pra vocês. Mas a Daniel de hoje é louca. Vamos dar um rolezão de Audi A3 1.8 turbo. Nosso amigo Gil, vocês já assistiram, vocês já viram dois vídeos desse carro. Sei que vocês estão ansiosos pra ver tudo que dá nesse carro. A gente vai dar um acelero. Bom, tudo que dá eu não sei, mas que a gente vai acelerar o que dá no momento vai ser, né, tio? Porque falar que vai acelerar tudo que dá nisso aqui é muito, tipo, relativo. Porque depende da pista, como que vai estar. Depende também do movimento, né? E o carro andando. O carro é bala. Eu também tô na aditivada, na pódio ele desenvolve mais. Mas beleza, gurizada. Então se inscreva no canal e vídeo todo dia às 8 horas ou às 11 da manhã. No decorrer da semana a gente vai alternando. Estamos no S-Seg rumo a 5 mil inscritos. Beleza, gurizada? É nóis. Tamo junto. Vamos dar um rolê em 3, 2, 1. Chegou perdido aqui. Não tá sabendo nada que tá acontecendo. Gente, estou com uma amiga, o Gil Crisola. Estou indo na Urilândia, dando um rolêzão aqui com ele. Cara, a gente está a bordo de uma nave. Audi A3 1.8 Turbo 2014, modelo 15. O carro tá com 200, mais de 230 de roda. O carro tá na nave. Tem remap, intake, cara, filtro. Tipo, o carro tá louco. E a gente vai dar um rolêzinho. Vamos primeiro dar só um conversando aqui. E a gente vai dar uns aceleros. Cara, primeiramente, esse carro tá... Tipo, tudo, tudo. Pra quem não assistiu o vídeo, olha a parte interna desse carro. Mostra aí, Gil. Que carro que tá bonito. Tá afastado da câmera, né? Tá. Cara, muito detalhe massa. Nunca tinha andado nesse carro. Parabéns, Gil. Tá muito massa, muito bom gosto. Cintinha aqui. Olha esse boicito. Lá na Little Camel também. Ah, e antes de começar, já vou mandar um abraço pro nosso amigo. Todo vídeo tá participando com nós aí. É. Esse cara é foda, pessoal. Quem gosta de personalização de carro é lá. É isso aí. Vou passar o acelerador aqui. Claro. Tá doida? Claro. Dá pra sentir. Cara, que carro gostoso. Mano, isso aqui é um videogame desadulto, Luizado. Cês tá entendendo? Barulho muito... Cara, cê tá louco. Que carro gostoso, velho. Tô ansioso pra dar o acelerador dele mesmo. Ele tem só um pé baixo. Não vamos falar que nós deu um pé fundo, não. Deu um pé... Pé leve o trem já assusta, velho. Pézinho leve, né? Pézinho leve. Mano, dá pra acelerar? Deixa você falar pra mim que é melhor você falar pra mim no lugar aqui. Porque tem uma ponta... Aqui, mano, dá pra acelerar. Tá, vamos dar uns acelerar. Dá pra dar 200 até na carreta lá, mais ou menos, já. Gurizada, olha o tanto que esse carro cresce, velho. Eu vou filmar um painel pra vocês, ó. Tio, muro. Pisa. Cê é louco, tio. Não, continua, 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 continua. Tira o pé, não. Cara, cê tá louco, velho. Continua, não tira o pé, não. Vai embora, só sim. O carro desenvolve demais. Só vai. O louco desse carro... O louco desse carro, eu tava falando pro Gil, é assim, ele de alta, cara, ele cresce muito, brisado. Ele cresce muito, vocês não estão entendendo, velho? Vai, tem machado? Vai, mete o pé. Mano, ele cresce demais, vocês não estão entendendo de alta. Esse carro é muito cabuloso, velho. Pô, mete o pé. E ali, rebote. Vai, 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 vai. Quase você deu 270, mano. Vai atirar agora. Olha o freio, viu? Cara, é muito louco. Filma aqui. Filma eu, no volante. Mano, o trem é a cadeira elétrica também. O trem é uma agulha louca. O que acontece, Cisado? Vocês entenderem, porque ele ficou filmando o painel, não dá pra ver as nossas reações. É, mas é. O cara passa o fogo, mano. Tipo assim, o que acontece? Esse carro tem muito motor, vocês sabem disso aí. Não precisa nem falar, o carro tá com mais de 130 de roda, quando, tipo, é muito forte no peso, potência. Esse carro é leve. E aí, o que que acontece? Mano, tá baixo. E aqui na onde que a gente tá, tem que ir pulando. Muito, mano. Então assim, Eu perguntei pro Gil, eu tava 260 e pouco, falei, Gil, vai tirar o pé, vai vir a cabeceira de pôr. Pisa, mano. Pisa, pisa. Tá aparecendo o técnico, tá ligado? Vai, vai, tira o pé não. Dá tudo que dá, cara. Dá tudo que dá. O cara é louco, velho. Então assim, muito massa. Realmente, cara, então a boca secou. É doido. Tipo, esse carro, velho, dá muito trabalho, vocês não tem noção. Pra andar com esse carro aqui, velho, igual a gente tá conversando, o GTI Stage 2, né, mano? O Stage 2 já anda, já, mano. Um pouco mais até. É, mas assim, não é que tá carretona. Não, não, não. Não dá, não. Acompanha bem, né? Dois carros por aí, dois carros e meio na frente. Tá, já achei louco. Outra coisa que eu achei muito sinistro, Brisado, vocês não tem noção. Eu achei muito massa. O carro, o carro turbo, né, então a gente tem turbo lag, normal, a fase aspirada do carro, depois ele se envolve da turbina. Turbina original, a gente tá falando, não tão falando da turbina dele, ele não fez, troca de turbina. E assim, o carro não para de crescer, assustador, vocês não tem noção. O carro começa a ganhar, eu falei pro Gil, eu falei, cara, essa polta parecendo um carro aspirado, forte, porque, tipo, parece que esse carrão com motor de um V8 trabalhando, que não para de crescer, tipo, ele bate, ele vai até 270 pf em carro. Você já deve ter puxado no Dino, a curva dele de ganho, as coisas, ele vem subindo, é reto, né, mano? Ele não fica aquele carro, tipo, sei lá, eu achei muito escroto mesmo. Ele não precisa de embalo. Ele não precisa, tipo, estar na ladeira, o ONA, pra ele baixar 260. Ele é bom de alta e de baixa, né? Não, e tanto que, curiosado, quem acompanha o canal sabe, já postei uns vídeos do Gil, 250, 260, num plano muito de boa, né, de viajando. Então, assim, o bagulho é louco, o bagulho é míssil, velho. E agora, um fato histórico, é na Urelange também. Tá chovendo. Isso, velho, chove, pega, vai chover, porque eu encontrei ele, mas é difícil encontrar ele, que mora, né, que falta por anjo, fico lá em Cochila. Você tá louco, velho. Olha os 100 por hora dos carros. Mano, gurizada, você não tá entendendo, não, mano. Ih, Ih, o bagulho anda muito, velho. Olha isso. Não, e tanto que pula. Pula, filho. Cê tá doido, mano. Ó, 200, ó. Vamos pra frente aqui. Louca. É curva? Vamos abaixar. É curva. Aí, ó. Falei pra cê. É, mas vocês já mataram no briga, velho. Tipo, é muito louco. O carro é doido, velho. Vou dar um pé pro mundo, eu vou. Segura, viu? Ah, porra, segura, filha da puta. O negócio é louco, velho. Brisa, isso aqui tá socado no chão. Cês, tá no... Oi, segura aqui, filha da um volante. Segura o volante. Vou só, pessoal. Cara, a mão suando frio, velho. Caralho, mano. Segura o vião. Tá mais que legal. Mano, eu falei, cara, eu acho que eu quase que eu dei o celular pra ele. Eu ia dar o celular pra ele ali agora, na capiceira da ponte. Falei, não, mano, não vai virar não. Nem vi a velocidade, eu nem olhei pro painel, mano. Deu uns 260 ali na ponte. Para com essas loucuras, Leone. Precisa parar de arrumar essas confusões. Precisa parar de arrumar esses robos, velho. Ó, pra eu ver se o Grisada tá o barulho, mano. Dá pra sair de novo dele aqui? Dá. Não vou nem, vou sair daqui já, assim. Vai. Ó, ó o barulho, Grisada. Mano, ô Gil, agora é sério mesmo, esse carro aqui, o 101 vai darzinho. Não, tô falando sério mesmo. Agora eu me assustei com ele. Porque, mano, eu não tinha andado com você, não, naquela hora também, você não se amparava. Não. Você fez só eu sair parado, você saiu já andando. É estranho, é estranho, né, Zé? É estranhíssimo, mano. Isso não tá falando de um carro, cara, você tá falando de tração, dianteira. Dianteira. Pneu descalibrado. Pneu descalibrado, ritmo é assim, você calcula se um negócio desse, passa pela cabeça do engenheiro, você ter feito integral. Nossa. Ai, grisado, que medinho que deu. Esse carro aqui, ele é, tipo assim, ele é meio, vamos digamos que ele é meio cadeira elétrica também. Vocês estão achando que, só porque o carro é no chão, o carro, tipo, o carro é na mão, né, mano? É um carro muito, tipo, diferente. Diferente. Você não tá falando de um apesão com a data, cadeira elétrica puro, só que dá confiança, mas acima, aquela velocidade na oitava ali, já passa um, o cara já passa um medinho. Mano, muito louco esse carro, você tá doido, velho. Bala, hein, Gil? Você é louco. Chegamos de novo na Irlandia, na verdade, grisado aí, velocidade boa de andar, dentro da cidade. Chama atenção. Chama o caralho, que escapamento. vermelho e escapamento direto, pô, quero ver o que eu chamar. Curisado, a gente acelerou tanto esse áudio, cara, foi tão engraçado, vocês viram aí no vídeo, né, cara, na ida, cacete, na volta era pra fazer um story, a gente deu o pé fundo também, cara, foi muito massa. Depois eu e o Gil começamos a conversar, sem ter tempo, que eu esqueci de finalizar o vídeo, comecei a fazer story aqui dentro da cidade e esqueci de finalizar o vídeo. Então, desculpa aí, mas se você gostou do videão, deixa aquele like pra fortalecer e dá aquela moral, comenta embaixo aí o que você achou do vídeo e também, gurizada, não esqueça de seguir nas redes sociais, arroba, canal Junior Brasil, beleza? Que lá no Instagram, a gente, tipo, quem acompanhou no Instagram, viu o dia que eu gravei esse vídeo, viu os stories, cara, tava muito legal, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis, hashtag, rumo a 5 mil inscritos. Fui!